Oi, fofinhos! Tudo bem com vocês? Gente, sabe aquele meme? Sabe aquele meme assim? Olha, a criança não foi pra escola porque tava cansada, com febre, caidinha. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Estamos aqui hoje, gente, segundona. Vou gravar a rotina da tarde da Maia. Ela acabou de chegar da escola, morrendo de fome, e a Maite ficou em casa hoje. Gente, eu não tirei nem o pijama ainda, pra vocês terem ideia do caos. Tá frio, ó, pinito. Pinito, meu filho. Olha aqui, ó, a mamãe. Pijama, cara amassada. Mas já vai seguindo. Maite tá aqui, ó. Quem não foi pra escola? Por que você não foi? Tá dadói? Ah, não, não. Não tá dadói, não? Não. Você não tomou remédio pra dadói? Não tomou? Não. Foi. É minha folha! Isso é o quê? Gente, tá escuro hoje aqui, porque tá frio. Um frio, vocês veem pela roupa da Maia. Tem que ser forte, assim, filha, com o dedinho, ó. Isso. Meu Deus, que criança. Right. Isso é o quê? Folhas. Folhas cortadas? Não, lambidas. Lambidas? Eu lambei pra cortar. Eu dobrei e lambi pra cortar. Quem que foi que você fez? Eu lambei. Ah, que nojo! Pra cortar! Pode fazer esses alambias pra cortar a folha? Precisa? Mas eu troco de quem tem um monte de folha lambida. Seis, 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 seis. Então, vamos lá, folha lambida, botar seu almoço pra você almoçar, né? Três, seis, seis, seis. E limpar sua irmã, que é bonita, fez o número dois. Vamos lá. Olha a bagunça que ela está aprontando. Vai, vai ter, vai ter. Não. Ele está esperando o papai esquentar a comida pra trazer pra elas. Fala, me deixa, socorro. Sim. Fala, socorro. Agora a Maia está vendo o Diário dos Horrores. Agora não está nessa de querer ver filme de terror. Enquanto a gente espera o almoço, porque o almoço não, não é só esquentar. O almoço está pronto. A Maite, você vai papar? Não. Já papou, né? Você não quer papar com a princesa, não? Ela já papou. Você quer papar com a princesa e comigo? Quer? Sim. Se está papando... Que mamadeira é essa aí, gente? É da boneca. Ai, Maite. A Maite resolveu também aceitar a comida, ó. Que ela viu a Maia comendo e está comendo também. Só que dela é só uma canjiquinha. Não precisa nem mastigar. Eu tinha sobrado. Não tinha sobrado não, filha. Acabou tudo. Só tinha esse que estava guardado. Ei, solta. E a Maia também queria canjiquinha. Mas eu tenho... Agora eu estou com 89. Eu passo dois. Eu passo dois. Está com quantos? 89. Não era 70 que você tinha? Papel cortado e lambido? Sim. Agora eu fiz. Então você sente comendo. Daqui a pouco você vai 3-0. Você fica aí puxando dela. Daqui a pouco eu te devolvo. Fala. Vamos ver se elas conseguem comer, né, gente? Maite está um pouquinho melhor, né, Maite? Está melhor. Está fazendo aqui, não deve. Já está boa. Então vamos para a escola? Vamos para a escola, Maite? Não. Não? Ainda está o Dodói ainda? Está o Dodói, mas não? Você está comendo? Então está. Deixa elas almoçarem. Olha o meu bebê. É bagunça. Maia está almoçando e assistindo o filme ao mesmo tempo. Olha isso. Acabou de almoçar. E olha a sobremesa. Olha a pão. Essa colher tem muito, filha. Meu Deus. Olha isso. Cadê a Tama? Nossa, olha. Ela abriu um pote de... Ela abriu um pote de Nutella. Mas ainda tem mais uma coisa ali ainda. Mostra aí. Ela abriu Nutella e está decorando com... Isso é o quê? Aquele biscoitinho de... Biscotinho de quê? Com a noite dela. Kinder Joy. É, Kinder. Para. É porque eu também estava terminando aqui. Essa aqui já está acabando. Mas aí ela me viu comendo. Mas eu duvido que ela vai comer aquilo tudo ali. Quer comer demais? Quer comer? Não. Quer comer Nutella? Não. Não? Quer comer Nutella? Você não gosta? Não. Não está melada se não mais. Esse paletinho... Olha. Amor. E aí? Come, filha. Come para você provar. Não. Prova, Maitê. Prova. Prova Nutella. Não. Não. Prova Nutella. Não. 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 Prova, Maitê. Criar uma cabaninha. É o quê? É a cabaninha. Maitê trouxe suplementos ali, ó. Comidinhas. Comidinhas. Agora chega. Pega as bonecas. Pera. Ai, menina doida. Aí agora vamos pegar as filhas delas e vamos pegar o casinho. Ó, a casinha ficou pronta, ó. Estamos trazendo. A geladeira é lotada de comida, água fruta. E as nossas bebezinhas aqui. Agora as filhas delas chegaram, ó. Gente, eu ainda tenho que botar aqui. É um mês. E daqui a pouco é banhinho, hein, senhora? E ela até agora nem tomou banho. Chegou da escola e ainda está com a roupa de escola. Minha, não sei. É pera. É maçã. Maçã. Deixa eu te amassar. É pera, filha, aquele. Então a gente vai comer. É pra deixar aqui pra gente comer. Mostra o seu neném. Mostra. Olha a minha. Que lindas nenenzinhas. Gente, eu vou deixar a minha aqui. A mamãe está no peito. Segura a cabeça da bichora. Gente, eu vou deixar a minha deitadinha aqui. Pegando o solzinho da tarde. Daqui a pouco a Maia tem que tomar um banhozinho que ela já vai sair, gente. Vamos lá que eu vou pegar um trocador de banho. Uma banho como um passe de mágica. Pega a minha roupinha, mamãe. Vai sair limpinha. Pega a minha roupinha. Tchau, tchau. Vai sair limpinha. Daqui a pouco, hein, gente. Então, bom banho. Júbis creusa. Júbis creus. Gente, está muito frio aqui. Agora a Maia está se arrumando. Ela tem consulta. Psicóloga. E aí, que ela ama. Gente, agora toda segunda-feira virou especial porque ela ama ir para a psicóloga. O que aconteceu com o seu cordão? Está se periquetando. Logo a gente vai sair para ela ir. Olha, ele está lá no quarto. A papai está fazendo ela dormir. Ela está muito enjoadinha. Deixa eu consertar para você e nós já voltamos. Fofinhos, como sempre estamos correndo. Por quê? Maia se esmou e trocou toda a roupa. Não dá para escolher mais roupa para a dona Maia. Eu bati o oixo cropped e oixo cropped. Calça jeans, all-star. Ficou lindo, né, gente? Mas assim, eu tinha escolhido um moletom, um negócio confortável. Uma calça de moletom e um cropped. Que não combinava nada com aquela roupa. E aí, eu peguei esse cropped com aquela roupa. Deixa eu mostrar ela, vai. Mostra você inteira, ó. Olha. Esse livro é meu. É, esse livro é meu. Vamos, quer que você corre, vamos, vamos. Já voltamos para casa depois daquela correria doida. Né, Maia? Maia já foi para a psicóloga, já voltou. Agora ela está fazendo trabalho de casa. São só essas duas páginas. Maite está ali. Não, mãe, não é isso daqui não, é isso. Ah, não, duas páginas para fazer isso. Aí ela já está ali com o lanche dela. Ah, uma página do outro lado. É porque é isso daqui, é quando eu não levo o livro. Ah, tá, aí tem que copiar, né? Quando eu levo o livro. O lanche dela já está ali, ó. Um pouquinho. Ó, não está aqui a bagunça que elas fizeram. Maite está aqui, ó. Já está bem melhor, né, Maite? Já está lá aqui você, né? Ainda não? Você ainda não está lá aqui não, mochinho? Olha, eu estou guipada, gente. Eu estou muito guipada. Olha o olhinho dela. Vamos lá. Vai melhorar, tá bom? Está com um pouquinho de febre. É. É gripe forte. Gente, o que essa criança tem que... E daqui a pouco ela já vai para o Kumon, né? Então vamos lá, senhora. Foco na missão. Quem já foi para o Kumon e quem já voltou... Minha filha está frio lá fora, não? Não. E voltou do Kumonzinho. Mostra aí seu trabalhinho do Kumon, que ela está toda feliz, gente. Olha. Sem para... Aqui, ó. Sem isso. Que ela acertou tudo, né? Mostra aqui. Faz assim, ó. Não, você gostaria parecendo. Não, mas isso daqui é um gosto, tá? Aqui, assim, do ladinho. Olha, gente. Que linda. Maitê segue aqui, gente. Agora ela teve febre de novo, né, Tietê? Teve 37,7. Tava vermelho, já estava falando, né? 37,7. Ah, é. Depois eu já estou falando. Mas aí, ó. Já está comendo um biscoito murcho ali. Então, essa foi a tarde da Maia, gente. Vocês acham que é muita coisa? Não. Olha, ela chegou da escola. Tem mais bebê para fazer. Brincou. De que é, bebê? Eu já fiz. Ah, brincou. Depois de brincar, foi para a escola. Depois da escola, voltou. Fez trabalho de casa. Lanchou. Voltou agora do Kumon. Aí, agora tem mais bebê de casa para fazer. O que ela ajudou a fazer. E depois vai fazer o quê, Maia? Brincar mais um pouquinho. E depois? Vê um pouquinho de YouTube. E depois dormir. Você perdeu a voz, gata? Então, fofinhos. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a tarde da Maia. Se gostaram, desce. Se você gostar, se inscreva no canal. Fala bonitinho. Se inscreva no canal e arranquei um fio de cabelo meu. Mas nem vai fazer diferença. Amo vocês de coração, fofinhos. Até os próximos vídeos. Sabe o que eu estou rindo que você falou? Você arranquei um fio de cabelo. Nem vai fazer diferença. Eu não falei, gente. Mas que hora é isso? Ela tem muito cabelo. Então, um fio não faz diferença nenhuma. Tchau. Tchau. Vai dar cedo na mão. A cara dela agora, gente. Tchau. Dá tchau, Maite. Vocês vão se machucar, hein?